Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de F1 Manager 23 aqui no canal, sejam bem-vindos a mais uma etapa, mais uma saga, vai deixando o like, vai comentando, vai fortalecendo e vai se aconchegando aí que hoje eu espero que essa pista sorria pra gente, nós viemos de duas corridas muito difíceis em Mônaco e na Espanha, pegando dois pontos fracos nossos, o nosso carro andando com uma aerodinâmica muito baixa, uma pista travada que foi Mônaco, e o desgaste absurdo da pista da Espanha, que o nosso carro é muito ruim na conservação dos pneus, na temperatura dos pneus, mas vamos lá, GP no Canadá, vamos ver se eu estou certo, ver se a gente está no caminho, nossa equipe está com 26 pontos, o álbum está com 25 né, um pontinho do Drugo, décimo segundo Drugo e o álbum em nono lugar, beleza? A única coisa que eu fiz a mais aqui galera, pode achar bobo isso tá, mas eu melhorei o departamento de prospecção pra ter mais um tá, ah, tem novidade, tem novidade, eu te esqueci, olha quem está aqui cara, contratei o Enzo, baratinho mano, tá, então o nosso piloto reserva aí, vou deixar que o Williams faça o desenvolvimento desse piloto tá, mas o que eu estou pensando galera da prospecção, porque eu quero começar pelo menos pegar 6 de cada setor, pra gente poder escolher na virada, né, na virada da próxima temporada, se nós formos fazer, já estou pensando longe né, depende só de vocês, nesse momento a gente está dando conta do que precisa, que é começar a erguer a equipe, né, e cumprir a meta, ano que vem a gente vai ser, próxima temporada a gente vai ser uma outra equipe, ano que vem né, também, então aí a gente pode pensar um pouquinho maior, a gente pode contratar uma galera e tal, pra fazer uma equipe mais forte, a base é assim, tem que fazer uma base sólida, e nós estamos, se ferrando, mas estamos dando conta com o que temos né, que é pouco, é suado, né, mas é nosso né galera, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui, chegaram algumas peças, eu acho que chegou o chassi né, está instalada no carro 1, asa quase chegou, aqui sobrou espaço pra começar a produção da asa traseira, que já tem tá, mas a gente não tem espaço, porque a fábrica ainda está nível 2, ou nível 1, nível 2 né, e é isso galera, o resto está tudo ok, e também suspensão instalada no carro 1, vamos dar uma olhada já, são peças, se eu não me engano, que são peças que deixam o carro mais leve, ó, 19 kg, perdemos 1 kg, tá, então, eu sei que é pouco, mas é o que dá pra fazer agora, né, a gente pegar o pin, a pista precisa de velocidade máxima, eficácia de DRS, velocidade baixa e média, também ela não é tão, não sorri tanto pra gente assim não né, a Haas também, a gente toma um baita de um couro também, deixa eu ver as equipes do fundão, a Faltar a gente é melhor, a Alfa Romeo, olha, vou te falar que ela tá até, de igual pra igual, até melhor que a gente né, elas melhoraram muito né galera, e cadê a McLaren? E a quase uma maquilata né, a gente tá um pouco melhor, cara, não é a pista pro carro, mas é uma pista um pouco melhor, então, espero que a gente vá um pouco melhor do que as últimas duas. Qualificação aqui no Canadá, a gente fez um bom treino, os dois estão bem preparados, os dois com acertos também, mas esses engenheiros, né, deles são muito ruins, cara, eu chegava nos acertos perfeitos muito mais rápido, eu chegando muito em cima da hora, sabe, 12, talvez o Drogo não passe, mas o tempo do álbum foi até que foi bom aí, cara, ficando dois atrás, talvez a gente bota o álbum pra puxar de novo o Drogo, e bota mais um pneu novo aí, se a gente achar que ele precisa. Vamos ver se o Drogo agora aproveita, né, o vácuo do álbum, o álbum ficou em 11º, e o Drogo eu tive que sair de novo, tá, ele ia passar, mas aquele por milésimo, sabe, o piastra acabou ficando, e eu usei, tá, eu usei porque acho mais seguro, né galera. Vamos ver o tempo, vamos ver se o Drogo consegue agora, ae, Drogo, é o melhor tempo que ele vai fazer, não foi grande coisa, mas é o melhor tempo, agora vou usar um pneuzinho bom agora pro álbum, pro Drogo puxar ele, tá, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí, agora vamos pegar o último pneuzinho aqui, né, e aqui vamos pegar o que, o outro que ele tinha usado na última, tá, agora tem que esperar aquele momento maravilhoso pra soltar eles, né, esse é o medo, esse é o medo, tem que esperar algum carro bom sair, ver como é que tá a situação na galera, ou deixar pra no final, né, mas o medo do final é, é dar errado, tô sentindo o que é agora, bora lá, foi, 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 vai todo mundo juntinho ali, hein, nossa, atrapalhou legal, hein, senti que era a hora, né, senti que era a hora, né, porra, e o Drogo não colou no álbum, droga, fiz tudo errado, cara, soltei tudo errado, bom, tá vindo bem o álbum, o álbum explodiu a boca do balão, mano, caraca, meu, isso que era pro Drogo ficar na frente, cara, caramba, droga, vai ter que fazer um bom trabalho aí, tá, quer tentar mais uma, cara, até acho que dá pra você sair de novo aí, vamos ver se a gente não consegue jogar num vácuo aí, muito louco, tem um pneuzinho pra usar, a gente não vai usar mesmo, o álbum a gente vai deixar quieto lá, pode ser esse aqui, sai junto com alguém aí, vamos ver, esperar a galera começar a sair, agora, sai junto lá com o Pou, e isso, vamos ver se o Alonso não vai atrapalhar lá, né, vamos ver, tá coladinho no com, hein, tem dois carros pra atrapalhar lá, vamos ver, o verde, olha, vai conseguir o Filha da Mãe, verde, ô, drogão, tá bom, mano, tá bom, décimo primeiro, tá bom, e foi, mas cara, eu, putz, será que eu saio, cara, eu vou ser com o pneu usado, e eu vou deixar pra corrida, mas, caramba, o que que o álbum fez, cara, e tem que pegar, ah, tem que pegar o vácuo de alguém, precisamos do vácuo de qualquer pessoa aqui, minha, nossa, o Sainz é perfeito, hein, eu acho que a gente tá mais pro final do box, tá, deixa o Sainz estiver quase passando ali, aí a gente sai, boa, é, não saiu muito colado, né, é, não saiu não, a gente tá mais vezes aqui, bom saber, eu vou usar os dois pneus usados, não vou usar pneu novo, vou querer guardar um pneuzinho pra hora da corrida, eu sei que pode ser demais, mas, se acontecer, a gente tá preparado, e aqui a gente não vai conseguir muita coisa não, a galera vem forte, 1.2, foi triste, foi triste, foi triste, cara, e fez 12.4, não é um tempo absurdamente ruim não, tá, agora esperar de novo aquele momento ideal pra sair, esperar alguém aí, com um cavaleiro pra ajudar, vamos ver o momento aí, podia ser um bom momento, né, se saísse alguém agora, ó, o pessoal indo, entrando, 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 o Stroll passou, o Verstappen passou, agora é um bom momento, tá, passou, agora não atrapalha mais, Gasly, cara, Pérez, não, 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 cara, não, cara, o Pérez era só esperar um pouquinho, cara, a galera, é ruim quando a gente não tem o companheiro pra fazer a, fazer a dupla, né, porra, galera, vamos ver, vamos ver, fez verde, fez verde, é isso, cara, brincou aí, se a gente pegasse um vácuo, quem sabe conseguir um oitavo, né, oitavo difícil, mas um nono, né, com um vácuo bem dado aí, pega assim, dois, três décimos, mas infelizmente eu não tive a qualidade, a perícia, pra acertar o momento de sair do box, né, mas é isso, pra vocês verem, porque três é complicado, a gente vai fazer duas paradas com álbum e uma com o Drogo, tá, mais ou menos como o Monaco, beleza, os dois tem um início interessante, tá, os dois vão vir forte, o Drogo jogando por dentro, coisa linda, boa, 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 passou, e o álbum, tentando matar aqui o, o com, e vai conseguir, os dois começam muito bem, né, vamos falar real, boa, boa, depois tem duas astro, hein, quem diria, hein, Drogo vindo bem, boa, isso aí, isso aí, Drogo vindo na moral, sem problema, Drogo, vai lá, cara, precisa de quê, de um incentivinho aí, eu não quero botar ele agressivo agora no início, opa, 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 mas eu vou colocar, hein, tá indo bem, tá indo bem, se eu não quero que você quebre o carro, a gente tem que igualar as peças, a gente já comprou praticamente dois carros, dois, né, por causa daquela bosta do Sargent, então a gente não pode estar forçando muito carro do Drogo, senão a gente não vai ter dinheiro pra, pra mais dois carros, entendeu, que o álbum vai precisar de peça, cara, só que a gente vai ter que escolher qual carro no mar, né, então é, esse é o grande problema, olha isso, cara, tá vindo lindo, tá vindo moendo, olha, essa agressividade que eu falo, essa agressividade que me comove, e o Drogo vindo por fora, pegando o grama, por que eles não continuam assim, cara, me explica, ou será que a corrida aí vai ajudar bastante a gente, linda, eu vi, não precisa nem mostrar, cara, o álbum já passou as duas, as duas Aston, aqui são as estratégias, tá pessoal, deixa eu ver a ultrapassagem nos trocos, a gente não viu, é, legal, cara, duas ultrapassagens super bacanas, ó, beleza galera, então dá pra gente agressivar muito aqui com o álbum, fazer duas legais, ultrapassagem bem sucedida do Drogo, caralho, por fora, meu irmão, cara, ele é muito melhor que o Sargent, tá, não vou falar muito, senão o jogo me escuta, aí ele começa a me ferrar, tá, já já a gente vai ter que diminuir essa, essa brincadeira aqui, né, já já, agora, né, por exemplo, vamos junto lá na brincadeira, aqui também, né, vamos esfriar um pouquinho, o DRS ativado, tá, ele tá vindo bem, só que ele tem pouco pra gastar, né, então aqui o drogão já vai ter que dar uma acalmada mesmo, tá, dá uma acalmada, senão a gente tá ferrado, tá, além que ali é, ali é agressivo, né, é sistema agressivo, tem isso também, tá, no meio ali, vamos ver como é que a gente tá, tá longe, tá ficando, aí vamos ter que dar uma forçadinha, tamo ficando lá, Albon, tá precisando de ajuda, e a gente tem muita reta aqui agora, é a melhor parte dele aqui, aqui é onde o nosso carro funciona, ó, a gente chega bem, tá, então vamos lá, mais rápida do Sainz, drogão esfriando, a gente já pode agressivar de novo, tá, ele tá na linha do, ele tá na linha do, ó, ele tá colado, o Drogo, o Drogo tá, ou estão colados nele, não, estão colados nele, perdão, estão colados nele, mas ele segura bem essa turma, tá, ele segura bem, então vai tomar um ar fresco, né, Albon, Albon, tomou do Stroll, tem problema, tem problema, tem problema, isso aí galera, se a gente conseguir seguir essa galera aí, meu irmão, tô feliz pra caramba, tá, é, agressividade do Drogo, vamos ver como é que vai ficar, cara, eu acho que a agressividade do Drogo nem precisa muito, tá, e a gente consegue fazer essa, fazer essa aí no início, a gente não pode forçar muito essa garotada, tá, se aperta eles peidam, mano, beleza, entendeu a gíria, então a gente exige demais, acaba esmagando e dando cagada, tá, ó, passou lá, tentou passar, o Drogo foi lá e passou, tá, Albon passou de novo e vai indo assim, tá, é, desculpa, o Drogo passou de novo, e o Ocon passou de novo, né, o Albon tá lá na frente, cara, tá em sétimo, tá tomando de leve, mas na reta, será que a gente consegue fazer alguma coisa aqui, porra, tem pneu, bora lá, então vamos lá, Ocon fritou e saiu, coisa linda, pressão, e lá vamos nós entrando na curva 1, tchau, isso, boa, Drogo, sabe até da pressão na galera, coisa linda, boa, Drogo, acelera aí, cara, tá lindo, pra fazer a tua estratégia, tá muito bonito o negócio aí, Albon tá tentando forçar um pouco agora, tá, e a gente economizou demais, ali não tem necessidade, tá, bora, bora, vamos lá, pior das hipóteses, a gente tá em nono, tá, vamos lá, vamos tentar ir pra frente, tem 1.8, ver se a gente consegue chegar lá, 17, dá uma forçada nessa volta aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vai zerar, vai zerar, vai zerar, zerou, quase, conseguiu, conseguiu chegar, filha da mãe, conseguiu chegar, filha da mãe, velho, olha, cara, um pouquinho de energia, a gente chegava no, no, tá chegando, tá, ó, é que na reta o carro é bom, mas não é que a gente pegou asa, entendeu, agora pode ser que sim, agora pode ser, daí a gente puxa mais um pra, pra nossa turma do pontinho ali, ó, ó, agora vai dar, agora vai dar, torreio combustível, agora deu, e, olha isso, mano, coisa linda, cara, coisa linda, drogo, tá vindo certo, tá vindo certo, bandeira, ahhh, coisa rara de acontecer, mano, coisa rara de acontecer, isso foi na curva 1, ele foi pra passar, mano, ó, os freios não deram cor, tomara que não tenha danificado, ahhh, algo é culpa do carro, mano, eu não vou te culpar não, mas você deve ter, não, pior que eu não ferrou tanto não, não, ah, vamos lá, deixa, deixa, vambora, ficou longe aí, mas, vamos lá, que pena, cara, que pena, ele tá fazendo uma corrida muito linda, como é que tá a moral dele, deixa eu ver, já tá alta, tá um pouco chateado, olha a queda que deu no pneu dele, né, ia sobrar pneu, cara, eu botei esse pneu bem pra isso, pra gente esfolar e poder chegar na galera lá, sabe, bem pra isso que eu fiz, mas não adiantou, vamos tomando 4 segundos aí, vai ter que tirar agora nas paradas, e torcer pra alguma coisa acontecer, torcer com o safety car, que ferrou aí a estratégia do, do nosso amigo, tá, infelizmente o Albão, fritou o pneu, o que estamos pensando sobre o time aqui? Drogo tá na briga de um pontinho também, hein, a gente tá ficando muito, hein, cara, a gente tá ficando muito, a gente tá ficando muito, mas vai dar a parada certa, vai dar, vai dar, já já vai parar, vamos botar um pneuzinho novo, tem a última ainda pra fazer uma volta rápida, ganhar um pontinho, né, isso, vamos lá, abrir, acontece, galera, se não fica muito bugado também, né, nosso cara, né, é um ser humano, né, mano, safety car, safety car, safety car, vai todo mundo parar, o Drogo, cara, dá pra fazer duas paradas, Drogo, vai fazer igual o Drogo, o Drogo vai fazer igual, vai botar mais um amarelo agora, bora aí, Drogo, bota mais um amarelo e vermelho no final, ou o Drogo não coloca, quanto ele tem de pneu? 9,6, não, tem que parar, tem que parar, e aí, galera, o que a gente faz com o Drogo, o que a gente faz com o Drogo? Vermelho agora e amarelo depois, vermelho ele vai atrapalhar muito, né, amarelo e vermelho, né, galera, amarelo e vermelho, a gente mete agora, bota mais um aqui, né, fazemos amarelo, amarelo agressivo, e vermelho no final, fechou, vai parar também, vai parar também, fechou, era o que a gente queria, né, vai juntar, vai ter meio que juntar a galera, amarelo de novo, e vermelho no final, e tem mais um vermelho ainda, tá, então, aqui, aqui já chamamos, né, já chamamos, isso, confirma, né, o Verstappen com problema de box, algum indo, vamos ver agora se essa equipe tá preparada, né, 2.9, 2.8, conseguiram, hein, conseguiram, galera, conseguiram, caraca, conserva tudo, eixo de combustível, pena que vai sair junto, né, vocês sabem que eu não gosto disso, né, manos, sabem, sabem que eu não gosto disso, aqui já tá média, beleza, aqui já tá alta, fechou, galera, então, tá aí, eu sei, eu vou ver se alguém não parou lá na frente, todo mundo parou, né, teve um que colocou, vermelho, a largada do, a largada do, 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 do alma é muito forte, tá, e aí lá na frente, ó, o que que a gente pode fazer, ó, ele tá com um agressivo, acho que tá agressivo, né, então aqui já pode até colocar, qual que é a parada do dele, é na parada, número, mas vai dar pra jogar mais pra frente, eu vou, eu vou indo junto, tá, eu nem vou olhar, eu vou indo junto, eles vão parar mais ou menos juntos, tá, porque eles, vai ter essas voltas de economia agora, então não vai dar pra ver, eu sei que o álbum vai ter que ir pra frente, o Drugo vai ter que segurar, não dá pra forçar os dois, senão, dá cagada, cara, dá cagada, um não respeita o outro, tá, então aqui eu vou ter que colocar, é, não útil com seu colega de equipe, tá, ó, já baixou um pouquinho, mas, cara, é a vida, né, meu irmão, é a vida, se acontecer alguma coisa com o álbum, com certeza, Drugo, eu vou ficar muito feliz de você, de você tá preparado, mas esteja no gatilho ali, tá, vamos lá, vamos ver a hora que vai, tudo vai começar, vai acontecer, muito combustível, já dá pra parar, já, já dá pra parar aqui, senão, a gente vai ficar com uma, uma pedra o carro, bora, 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 e aí, aí, vamos sair, vai sair, vai atacar, vai pisar, aqui, vai só ficar agressivo, beleza, tudo no máximo também, aqui, distribuir, aqui, distribuir, fechou, você pode aumentar o tempo, também, tá, fechou, e aqui ele tá médio, né, só pra não, não fazer tanta bosta, e tem que subir a moral do, tem que subir a moral do álbum, hein, que não vai ser fogo, valendo, hein, valendo, hein, vai valer, vai valer, valendo, álbum bem, tá, Drugo vai vir só na moralzinha, só na moralzinha, Drugo, ó o álbum, ó o álbum, ó o álbum, doidão, 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 vem, 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 Drugo, já vem na sequência, aqui, o negócio é muito louco, boa, e vamos subir na moral, vamos subir na moral, isso, vai que tá a moral, boa, 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 vem Drugo, vem Drugo, ataca também, filhão, bora, 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 vem que vem, vem pra frente, depois a gente vai parar de novo, eles também vão ter que parar, tá, só que a gente tem mais um vermelho, eles tem outro vermelho? eita porra, eita porra, eu escutei, agora temos bandeira amarela, nossa, eu vi droga, eu pensei que ele tinha batido, nossa senhora, que strike, mano, Carlos Sainz com quem? e o coitado, foi o coitado, não, foi o Red Bull que bateu atrás, né, foi o Max que explodiu ele? acho que foi o Max que explodiu ele, mano, Verstappen aqui e Sainz, o carro tá bom, né, Drugo, isso, fechou, safety car virtual, galera, então, aqui tem que ficar aqui mesmo, stay up, keep delta positive, cober, boa, tem que ficar desse jeito, tá, galera, tá perfeito agora, tá, Drugão, puta, que vontade de botar o Drugo pra atacar, velho, mas ele tá com o nível muito baixo, galera, muito baixo, não dá pra colocar ele pra atacar, vai ter um vermelho maravilhoso no final, galera, tá pintando um negócio bom pra nós aí, tá, tá pintando um negócio bom pra nós aí, acidente, isso que a corrida nem começou, olha, tem muita gente de pneu vermelho ali, terminando, calma, ataca, distribui, ataca, distribui, e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tá valendo, olha, bora, 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 ae, você é só pros velhos, mano, quem não entendeu é porque você é muito novinho, olha lá o Paulo lá na frente, tá com medo, galera, três fora já, e é o Vestap e o Sainz, isso, vem na contenção, será que eles vão tentar esticar, não, não tem como esticar esse amarelo até o final, deve ter algum louco que faça isso, boa, depois arrastam bem que nem uns malucos, né, mas por enquanto, olha os dois, até o Drogo, todo deu no, cara, isso é muito bom, cara, ele é, ele é muito novato pra fazer isso, cara, porra, eu vi o Alonso ainda, não tão sabendo cuidar do Alonso, né, e agora tá atrás do, agora, bora, 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 bora Almo, bora Almo, bora que o Drogo tá na pressão, mano, é, ah, falou, tô tentando, beleza, como é que tá a moral, moral tá boa, como é que tá a moral, o Drogo tá com o dia hoje, velho, o Drogo tá no dia hoje, bora, 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 sentindo uma estrela no Drogo, isso, coisa linda, e é isso aí, galera, vamos botar mais pra frente, senão a gente não acaba hoje isso aqui, o Drogo tá indo pra cima lá, hein, mano, passou, levou mais um, cara, minha, nossa senhora, gente, tem pneu, cara, tem um pneu, tem um pneu, dá pra ir de boa aí, Albo passou o Russell, e o Drogo tá vindo pra cima do Russell, ó, 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 foi, mais um, vamos cuidar, ah, eu acabei de falar, eu acabei de falar, vamos cuidar dessa energia, eu juro que eu ia falar isso, mano, eu juro que eu ia falar isso, caraca, vamos ver se a gente consegue chegar lá na frente agora, mesmo assim, ah, um segundo, não, não, cara, não, cara, a gente não tem carro pra puxar essa turma, vamos ver se a gente ainda consegue chegar, cara, um ponto alguma coisa, um ponto oito, eu acho que não vai dar, tá, o pneu já tá esquentando pra caramba, vamos tentar, lá na retona lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, nove, agora, é, cara, ele meio que chegou, né, não, não deu, não deu, não deu, foi ultrapassado, bora, bora, vamos lá, vamos lá, o drugão esquentou, que foi brincadeira aí, cara, ferveu o negócio aqui, qualquer coisa o drugo tem que parar antes, aí, ferveu a brincadeira aí, isso, agora o álbum tá bem lá, mas, não tá tendo energia ainda, né, então tem que dar uma segurada, tá brigando lá, bem na hora, eu segurei bem na hora que ele tava brigando, mas é até bom, ele passa depois, né, o drugo, drugão, é, vamos ver como é que tá a torangia, vamos ver se agora você conseguiu, oito, vamos ver se vai dar, não, tá zerando, né, então também vamos dar uma seguradinha, isso, tá sendo puxado, né, drugo, com o gaslin, fechou, agora tá tudo bem, galera, agora tá tudo legal, tá agressivo pro drugo de novo, e vamos lá, vamos esquentar o pneuzinho, vamos pra frente, tá muito bom o time, 1.6, a gente tem que tentar abrir ali com, tem que tentar abrir ali, deixa eu fazer o seguinte, cara, deixa eu ver, é, vamos fazer isso, a gente tá com, vamos tirar aqui, tirar um pouquinho de energia, que ele tá atrapalhando, e tá fazendo aconchegar, tá, aí agora ele tenta abrir um pouco, vamos ver se a gente consegue, só não pode abrir muito, já abriu muito, já caguei, pô, é brincadeira, mano, é brincadeira, caraca, e dei cola pro gaslin agora, porra, o jogo avacalha muito, mano, não é azar, parece que ele sabe que eu tirei o dedo daqui, e ele começa a avacalhar com você, cara, porra, agora o Rusty tá fazendo o que eu queria que ele fizesse, que era abrir, vamos ver se eu consigo chegar lá, vou trazer todo mundo também, aí, agora acabou a minha energia, aí acabou a minha energia, aqui ele vai ficar devagar, quer ver? É, não, não porque eu não consegui abrir asa, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos, vamos gastar, vamos gastar, vamos tentar ir pra cima, Drugo, você também, cara, tente ir pra cima aí, cara, tá tomando vento aí na cara, 1.8, sai o pão, sai, 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 você é bosta, é o Gasly, desculpa, isso, o álbum passou de novo, 1.2, tem que tentar chegar lá na frente, torrar o pneu, a gente vai botar um vermelhão novo, lindo, vamos, 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 tá sem energia, por isso, vamos ver agora, se a gente consegue manter, 9.8, 9.4, baixando um pouco, 9.9, parece que acabou a energia do, acabou a energia, acabou a energia do, só que a gente puxou toda a trupe, né, a gente puxou toda a trupe, não tem problema, vamos lá, e, o álbum tá querendo passar o Russell, não desanima não, Drogão, vamos, 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 Drogão esquentou o pneu, o álbum já passou o Russell, estão vindo na mesma balada de gasto, sabe, só que ficar aqui na frente não é legal, legal é deixar o cara lá, a gente fica só na economia, só que quando a gente ir no pé, o cara acelera, pô, o cara não quer deixar a gente economizar, pô, e os dois da frente sumiram, a briga vai ser aqui, mas é muita gente pra brigar, é muita gente pra brigar, Hamilton tá preso, tá indo, tá, tá de boa, deixa que eu controle isso aqui, tá, o Drogão passou o Stroll, cara, vamos ver o que aconteceu ali, beleza, vamos entrar na segunda curva, olha a oportunidade ali, olha, ninguém tá acreditando que é, que é, que é o Williams, hein, vamos, vamos fazer a estratégia, vai, tem dois ali pra puxar, bora, 06, ó, tirei, vamos ver se aguenta, ó, já, já, vamos tomar, não, não vamos tomar não, não vamos tomar não, não vamos tomar não, vamos ver se a gente abre asa, abriu asa, abriu asa, queria ecronizar mais, vamos ver, ó, vamos chegar junto lá, chegando junto, chegando junto, lá, junta lá, junta lá, e chega muito forte, ó, isso, vamos guardar mais um pouquinho, pra gente tentar fugir, a fuga é importantíssima, essa retomada da Mercedes aqui é maravilhosa, cara, ela é muito forte, tentar mais uma vez, janela aberta, fica tranquilo, cara, ainda dá muito, ainda dá muito, dá pra gente vir moendo com o pneu vermelho, ai, cheiaço, tá, dá vontade de fazer isso com o Drugo, tá, mas se eu tirar o pé, uma galera aqui vai passar ele, é uma situação diferente, tá, é uma situação diferente, tá, então, e o combustível acabou, tá, combustível acabou, Drugão, vamos economizar esse combustível pro último, ó, o Pérez parou, tá, vai pegar um baita de um trânsito, isso não é legal, um 50, dá vontade de parar daqui a pouco mesmo, sabe, mas eu queria passar pelo menos duas voltas desse pneu, tá, passou o Russell, Russell entrou, tá, então galera, agora é a hora, tá, então vamos lá, vamos atacar, senão a gente vai tomar do Russell, tá, vamos gastar esse pneu e vamos entrar nos boxes, tá, e a gente vem de boa, a gente vai fazer a mesma coisa agora com o Drugo, tá, Drugo, força aí, gasta esse pneu, aí já estamos abrindo, estamos abrindo, estamos abrindo, boa, calma, ainda não, ainda não, ainda não quero não, ainda não, ainda não, não é essa a volta não, não, não é isso que eu quero não, quero ver aqui a energia, vamos cuidar dessa energia com carinho, deu, 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 boa, abrimos legal, tá, próxima volta a gente vai parar, tá, o Drugo já podia até parar nessa, né, mas vamos parar, não, eu vou parar nessa, na próxima volta agora, tá, vou parar nessa, a gente vai ter um pneu melhor, tá bom, e o Drugo para na outra, beleza, beleza, e o Drugo tá economizando legal aí também, vai ter energia, vai ter até mais energia que o álbum, tá, o álbum ficou sem energia, tá, vamos lá, vai Drugo, força aí, cara, é aquela volta agora, filhão, segura o Pérez, filho, segura o Pérez, Russell, deixa eu ver o Russell, que coisa linda, olha só, um overcut, cara, que loucura, nunca tinha feito isso, nunca tinha conseguido, boa, vamos lá, vamos lá, sim, e agora até o final com o álbum lá, beleza, álbum tá aí, já tá indo pra frente, o Drugo, cadê o Drugo? porra, o Drugo era pra ter parado naquela, né, não parou, droga, esqueci do Drugo, a galera fica louca, fala Rafael, seu merda, mas não vai, não vai atrapalhar muito não, mano, vamos lá, vamos lá, Drugo vai ter 20 voltas pra moer com esse pneu agora, vai, tem energia, tem tudo aqui, vamos ver a parada de box, álbum tá passando, boa box, boa box, calma, calma que a gente tem bala na agulha, tá, calma que a gente tem bala na agulha, tem 20 voltas aí, pro Drugo moer isso aqui, tá, e vou guardar a energia dos dois pro final, tá, ó, moendo quase até o final, já aqui é mais suave, tá vendo, vamos lá, cadê, 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 cadê o álbum, sétimo lugar indo pra frente, tá, sétimo lugar indo pra frente, Drugo acabou de passar o Bottas, é, intervalo de 3 segundos aqui, 5 segundos, temos que pontuar, deixa eu ver o pneu dessa galera aqui, ó, começou a parar, começaram a parar, começaram a parar, mais dois, tão pontuando com o Drugo, tá, tão pontuando com o Drugo, lá na frente tem uma galera com o pneuzinho meio ruim, tá, aqui acabou com o combustível dele já, décimo lugar, Drugo fazendo um ponto, tá, vamos só cuidar pra gente não se passar com esse, com esse, com esse pneu dele, tá, só não quero que a gente passe, se passe com o pneu dele, a meta do pneu aqui, pelo menos parecida com o do, com o do álbum, tá, Drugo a 5 segundos do Hamilton, não chega porque o Hamilton, né, ele, só que eu não queria que o Bottas, esse bostas, viesse junto, cara, só isso, qual é o pneu dele? 7 e 8, tá, não dá pra gente, se eu não quero que a gente fique, porra, não queria, deixa eu tentar abrir dele, tá, álbum passou o Alonso, o álbum passou o Alonso, vocês entenderam? Vocês entenderam isso? Vamos ver se agora o Drugo abriu, deixa eu ver, então a gente fica puxando o Bostas lá, daí não dá, Drugo abriu, pronto, agora a gente pode aqui vir no agressivo, 8, 3, 8, 2, o Drugo grasta um pouco mais, aí sobra um pouquinho pro final, pra gente dar aquele ataque maravilhoso, tá, os pneus não podem esquentar, quinto lugar pro álbum, chegando no Gasly, deixa eu ver o pneu do Gasly, hahaha, Gasly estrou tão mal, mano, Gasly estrou tão mal, ai, não acredito, vamos lá, vamos lá, time, vamos lá, time, máxima, tá doidão, tá feliz da vida, aqui tá mais ou menos, peraí, deixa eu te deixar mais alegre aqui, peraí, pronto, fica mais alegre aí, pronto, é, álbum passou o Gasly, dá vontade de botar o Drugo, é, o ataque, né, mais focado, né, agressivo, passou, vamos lá, e aí, colocamos ou não colocamos, colocamos ou não colocamos, álbum tá em terceiro, o Stroll parou, galera, não pode deixar o Gasly vir, vamos lá, não podemos, temos que abrir do Gasly, que o Russell tá vindo com um pneu novo, o Russell tá vindo com um pneu novo, fora isso aí, cara, fora isso aí, vamos lá, 2, 2.1 pro Russell, que tem um carro muito melhor, tá, cadê, cadê o nosso Drugo, Drugo tá chegando no Alonso, que não parou o Alonso, o Alonso é nosso, caraca, eu não acredito que eu tô vendo isso, Alonso é nosso, Alonso é nosso, caraca, galera, e a nossa, não, deixa do jeito que tá, que tá lindo, deixa do jeito que tá, que tá gostoso, tá glamuroso, tá viril, terceiro lugar, cara, 2.1, deixa eu ver o pneu do Russell, que ele trou, bandeira amarela, bandeira amarela, botas, beleza, bandeira amarela, deixa eu ver o pneu do Russell, tá melhor que o nosso, e o da frente não tem como chegar, Hamilton também, Gasly tá mal, o Drugo consegue passar o Gasly, cara, o Drugo consegue passar o Gasly, se ele for na manhãzinha, ele consegue, é que o Gasly tá sendo puxado, tá, e aqui, vamos torrar esse combustível aqui, só pra gente não dar chance, e você vai torrar só pra chegar, beleza, tá sobrando pneu os dois, é bom deixar o Alonso, pra esperar uma briga no final, tá, e vamos ver, tá 2.5, tá abrindo, o Drugo é pra ver se a gente consegue chegar lá no Gasly, tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o Stroll tá com pneu, ah, o Stroll tá com pneu novo, o Stroll vem voando, o Stroll vem voando, o tempo do Stroll, tirou um segundo, o Stroll tá com tudo, aí o Stroll vem e moei, deixa eu ver o Alonso, o Alonso tá, o Alonso tá morto, tá, é, ganha um pra perder outro, cara, aí não vai ter o que fazer, e aqui já acabou com o combustível, caraca, tá louco, aqui também, então vamos lá, vamos ver o que vai acontecer aí agora, tá, Drugo indo, Stroll, vindo com a volta mais rápida, Drugo passou, Drugo passou, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu, eu vou zumbing, acho que podemos dar uma olhada aí, essa foi a sétima curva, Tem que acabar, galera Tem que acabar, mano Tem que acabar, cara Tem que acabar Tem que acabar Safety car, guarda tudo Tem que acabar, tá? Eu vou guardar, não, combustível eu não vou guardar Porque não precisa Tem que acabar, tem que acabar Não tem como voltar Vou falar pra FIA Virei, virei chatinho agora Terceiro lugar e sexto pro Drugo Sexto pro Drugo 55 de pneu Como é que tá na frente? Pessoal bem, né? Pessoal bem de pneu Combustível aumentando pra caramba, não precisa Ah, faltando três voltas Ai, ai, ai Piorou, pode piorar pra gente, tá? Pode piorar muito pra gente Não quero saber, deixa assim Vamos pra última volta Se não liberar agora Se não liberar agora A gente tá no pódio Pódio, galera Pódio, galera Nosso primeiro pódio Com o Willian, mano Esse cara é fantástico, mano Falei, diretor Diretor bom, mano Boa, cara Boa, Drugo Puta, deu um espetáculo, cara Você deu show, mano Olha o Albão aí, ó É, eles já tinham que ajeitar retardatários ainda Como que eu consegui isso, galera? Dois da frente Tiveram problema e teve o safety car E a gente tinha o pneu guardado Falei pra vocês, mano Falei, sempre é bom Ter um pneu na manga, galera Sempre é bom saber o limite do teu carro Saber Acabou Acabou o fim do safety car Saber o limite, cara Não adianta a gente forçar no Q3 Querer ir pra frente Não adianta Saiba o limite dos teus componentes, né Do teu carro De tudo, cara Não acredito, mano Estamos no pódio, cara De Williams, pessoal De Williams Caraca, olha a felicidade do Albão, mano Uau, você merece, cara Olha quem tá do lado Leclerc e Pérez Que legal, que moral, mano Ó Joga, joga Que ele merece Muito bom, pessoal Muito bom Olha E o Drugo O Drugo tinha a volta rápida? O Drugo tinha a volta Ah, não Não tinha Não, não tinha Tinha, mano O Drugo tinha a volta rápida, velho Caraca Quase que ele faz mais um ponto 15 pontos pro alvo 8 pontos pro Drugo Tá, então Agora, ó Quase colado com o Hamilton Com 40 pontos Drugo Em décimo segundo Que legal, cara E o legal é a nossa equipe, né 49 A gente fica um pouquinho mais na frente Pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Que vídeo maravilhoso Deixa o like Comenta Compartilha Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu Tchau Tchau